Se eu te falar uma farinhada de um ingrediente só que pode fazer o seu colheiro que tá frio aí, chebado, cantar em uma semana só, e se ele é arisco também ficar manso, fica comigo nesse vídeo que o vídeo de hoje tá top, mas deixa aquele likezão e dá humildade da nossa amizade e se inscreve no canal também se você ainda não é um inscrito. Galera, já batemos 7 mil inscritos, eu só tenho a agradecer você que tem acreditado no conteúdo, no que eu trago aqui pra esse canal, todo dia eu trago conteúdo novo, aqui na descrição tem um link dos nossos grupos de whatsapp que tá bombando, só criador fera, você vai se amarrar, a gente conversa muito sobre criação, segue a gente lá no tiktok, instagram, arroba criatório caiuaba. Galera, o primeiro benefício dessa farinhada de um ingrediente só que é riquíssimo em vitamina E, vitamina E pra quem não sabe, eu falo muito aqui no canal que a gente sempre tá trocando ideias sobre reprodução, é a vitamina da madeirada, é a vitamina que o seu pássaro precisa pra ficar fogoso, pra sua feminha ficar fogosa e outra coisa, outro benefício disso aqui, que se você der pra sua fêmea, no período de reprodução ali, no período que ela tá aprontando, que ela vai ali colocar o ovinho, pode evitar má formação dos filhotinhos. Você já viu quando você fica ali esperando 11 dias, 12 dias, pro filhotinho nascer e você vai lá no final, abre o ovinho e você vê que o filhotinho não se formou bem? Essa farinhada de um ingrediente só vai te ajudar aí a não ter mais má formações nos seus filhotinhos. E o melhor de tudo que ela ajuda no emagrecimento, ou seja, ela é diurética. Você não vai ter problemas aí com seus pássaros engordando ao servir essa farinhada. É muito fácil de encontrar. Vocês sabem que toda vez que eu venho aqui na sua telinha é pra trazer praticidade e qualidade. E o melhor de tudo, esse alimento é natural. É de um ingrediente só e é natural. Essa farinhada de um ingrediente só também vai ajudar no aumento da imunidade dos seus pássaros e no combate aos radicais livres. É tudo aquilo que vem do nada pra poder pegar o seu bichinho. Seu bichinho tá cantando ali felizinho, tá tranquilão e é muito bom o aumento de imunidade pra fêmeas e pra filhotes. As fêmeas porque elas ficam muito fracas em período de reprodução e os filhotes porque eles não têm muitos anticorpos ainda pra poder lutar contra várias bactérias que alguns pássaros mais velhos já estão acostumados. Então esse alimento aqui, essa farinhada vai ajudar você a aumentar aí a imunidade da sua ave. Essa farinhada também ajuda aí no melhoramento da musculatura da sua ave. Vai ajudar a desenvolver melhor os músculos dele. Se você quer botar o seu pássaro aí, é pós-muda porque eles ficam muito parados ali, né? Que é muito cansativa, muda, é muito desgastante. Então se você quer colocar o seu bichinho em um voadorzão agora, pra poder se exercitar, pra na temporada agora em setembro, já vim firme, o bichinho já vim já com força total, magrinho, totalmente em forma, você vai poder servir essa farinhada sem preocupação. Como eu disse, ela ajuda no emagrecimento, você não vai ter problema com o pássaro engordar com isso. E também vai ajudar na musculatura da sua ave, dando mais energia também. Diminui os níveis de estresse. Como a gente tá falando de pássaros aí que são atletas, pássaros que são voltados pra competição. Se a sua ave, quando entra no torneio ali, quer ficar brigando, quer bater no outro, quer arrebentar a gaiola, vai natal e esquece de cantar. Ele faz tudo, mas esquece do canto. Sei que passarinho bom é passarinho com raça, mas às vezes a raça demais faz o seu bicho perder muitas oportunidades. Às vezes aquele troféuzinho que era pra ser seu... Então esse alimento vai ajudar a desestressar o seu pássaro e ele vai entrar mais focado. Você vai poder servir aí um dia antes ou dois dias antes. Como eu disse, você pode servir à vontade. Esse alimento é riquíssimo em fósforo, cálcio, potássio, zinco. Tudo que o biquinho do seu pássaro e as unhas dele precisam vai ajudar aí o seu pássaro. Se ele tá numa muda de bico, por ser uma farinhada fácil de se comer, ele não vai ter problema de comer. Ainda vai ajudar no fortalecimento das unhas dele, do bico dele e melhor também, das peninhas. Porque todos esses nutrientes, todas essas vitaminas colaboram pro crescimento de uma pena mais bonita. Pra um pássaro com penas mais exuberantes. E também ajuda na formação dos ossos. Pra filhotinhos, você pode dar até mesmo pra sua fêmea. Cuidado, filhote. Você não vai precisar adicionar nenhum suplemento nessa farinhada. Você vai poder servir aí pra sua feminha, pro seu coleirinho e pros filhotes também. Porque são inúmeros benefícios pra todos eles. Para de enrolar, Felipe. Fala logo que alimento é esse, que farinhada é essa de um ingrediente só. Galera, eu tô falando aqui da farinhada de amendoim torrado. Você vai poder servir pra sua ave quando você quiser. Como eu sempre tô trazendo variedade aqui pra vocês. Tenta servir um dia ali aquela farinhada de flocão com canjiquinha e farinha de ostra. No outro dia você pode colocar essa farinhada de amendoim. E você vai sempre tendo novidade pras suas aves. É o que faz os seus pássaros aprontarem. A variedade, variedade é que vai fazer os seus pássaros ficarem mais fogosos. E com certeza aprontarem. Eu te aconselho a você comprar o amendoim e triturar você mesmo aí. E torrar. Porque eu fui naquelas casas ali de produtos naturais. A mulher garantiu que o alimento ali, que o amendoim era torrado. Mas parecia até uma paçoca de tão branco que tava aquilo. Então eu te aconselho. Quando eu peguei aqui, eu coloquei eu mesmo ali o amendoim no lixo com a dor. Bati, triturei e torrei eu mesmo. E não tem como falar que os pássaros não gostaram. Olha como eles estão comendo. Cara, como eu disse, essa farinhada é muito boa. E o melhor de tudo, que é natural. Então você não precisa ter preocupações. Vai ajudar o seu pássaro a ficar mais fogoso. Vai ajudar a sua fêmea a ficar mais fogosa também. Vai ajudar ela a não ter filhotes com má formação quando ela estiver ali colocando o ovinho. O seu pássaro vai aumentar a imunidade dele muito. Vai melhorar a qualidade da pena. Vai melhorar o biquinho dele se ele estiver fazendo muda de bico. Ou seja, só tem benefícios pra sua ave. O meu foco aqui é sempre estar trazendo produtos naturais. Pra que você possa estar fornecendo variedade. E essa temporada de 2023, 2024. Com todas as dicas que eu estou trazendo pra vocês. Com certeza vocês vão arrebentar nessa temporada. Se for colocar o pássaro na roda pra cantar, vai ter resultado. Se for colocar a fêmea pra reproduzir, vai ter resultado. Na filhotada também vai ter resultado. Porque o que eu estou trazendo pra vocês não é... Vocês não são cobaia do que eu estou falando. Eu mostro os meus pássaros comendo. Pra depois falar pra vocês se é bom ou ruim. Ou seja, primeiro eu testo na minha criação. Pra falar pra vocês depois. E não tem como negar que a minha criação tem inúmeros resultados. Fêmea lá em cima, chocando. Filha do ciborgue cruzou com o El Mago. E o ovinho dela tá cheio. Já fiz a voscopia ontem. O ovinho tá cheio. Então galera, o negócio tá funcionando aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado. Conte o outro desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. Tchau.